As tradicionais escolas de samba, como a Portela, a Mangueira, a Beija-Flor e o Salgueiro, já fazem parte, há muitos e muitos anos, da rotina do brasileiro, seja ele fã de carnaval ou não. No Rio de Janeiro, a escola do coração é tão importante quanto o time de futebol, e a tradição e a importância dessas agremiações podem ser reconhecidas como manifestação cultural nacional. Esse é o objetivo de um projeto aprovado pela Comissão de Educação e Cultura que está pronto para ser votado pelo plenário. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que já foi enredo da Escola Gaúcha Imperadores do Samba, destacou que o papel do carnaval vai além do aspecto cultural. São milhares de empregos gerados nas oficinas, nos barracões, nos ateliers, na cultura, no segmento da música, a sonorização, entre tantos outros, refletido também, claro, no comércio, no turismo, na hotelaria e no conjunto do setor de serviço. Paulo Paim sugeriu que essa futura lei seja chamada de Nelson Sargento, em homenagem ao cantor, compositor, pesquisador da música popular brasileira e ex-presidente de honra da Mangueira, que morreu no ano passado. Samba Agoniza, mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Negro forte destino Foi duramente perseguido Na esquina, no buti No terreiro